A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Por isso... Eu... Eu... Eu gostaria de voltar para o serviço de segurança antes. Eu gostaria de me ajudar no mundo. Então... Chega... Você é o mundo todo. Asbel... Você não vai voltar para o Lant. Eu não tenho que fazer isso também. Isso é o que você quer dizer. Se você não tem dúvidas, não tem certeza. Sim. Bem... Eu vou voltar para o dia. Então, até amanhã. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Sim... Para fazer um pouco de trabalho no明日. Você já pensou algo. Você tem que pegar um carro para o diretor. Você também vai voltar para o dia. Eu acho que é uma guerra, né? Eu acho que eu não posso fazer nada, mas... Eu acho que é isso, mas... Eu não quero deixar o final da guerra, né? Hoje em dia não é bom, não é? Ua-san, a próxima é o arranjo? Se for o trabalho, eu vou mudar. Fúria... O meu irmão! O meu irmão! O meu irmão! Foi bom, minha irmã! Eu estava me preocupada, né? Eu não esqueci de me esqueceria. Eu não esqueci de me esqueceria. Quando eu fui para a Fodora, eu me agradeço. Eu estava muito feliz, né? E a minha irmã é muito legal. Quem você acha que eu sou? Sim, sim, né? É a minha irmã, né? Se você não está, eu... Pascale... Bem, sim, né? Se você não está vendo, você não pode ir para a Fodora, né? É, né? O meu irmão! Você já está em 3 dias, né? 3 dias, né? Se você não está em 3 dias, né? Se você não está em 3 dias, né? Se você não está em 3 dias, né? Você não sabe se você não está em 2 dias... Vá vêm 4 dias. Esse aqui é para mim, né? Se você não está em 1 anos, né? Se você não está em 3 dias, né? Você não está em 3 dias... Aqui já está em 3 dias. Mas... Você está fazendo? Entendeu? Entendeu? Entendeu... Entendeu... Dário... Eu não vou... Eu acho que... Não... Obrigado por assistir 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 Obrigado Obrigado por assistir Obrigado Sob Obrigado Sob Sob And Sob 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não! O que é isso? Por que você tem esse tipo? Não! Não! O que é isso? O que é isso? Eu... O que é isso? Ação... Então... O que é isso? O que não valeu... A gente... A gente... A gente... A gente... E aí Eu... Почему... Eles estão 이야기ando aqui... Eu já estou aqui... ...na no que... ...Itsukawa... ...boku-num... ...doku-o-to... ...o-mo-te-ai-ta-ke-do... ...ma-sa-ka... ...como-na-ni-ha-y-ku... ...sini-ta-ku-nai... ...sini-ta-ku-nai-yo... ...sini-ta-ku-nai-yo... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... De repente... Sofie... O que foi a guerra com a Ramda? Quando eu comecei na minha vida? Quando eu comecei na minha vida... Quando eu comecei na minha vida... Eu... 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 Aquele momento... Abrar que eu... 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 O que é isso? É sempre assim, mas eles são apenas uma pessoa que me pertence. E, não é que eles também vão levar o meu irmão para o meu próximo reino. Ah, meu irmão tinha levado para o meu pai. E também, por isso, eu também fiz o mesmo. Eu vou te dar o seu caminho. Eu vou te dar o meu caminho para o meu filho. Eu vou te dar uma olhada. O que aconteceu? Se você não tem que me ajudar... O que aconteceu? O que aconteceu? Eu acho que a Lustaria tem mais um poder. Eu acho que ele tem mais um poder. Mas... Agora... Ele vai vir aqui. Eu também vou vir aqui. Então... Eu não vou ganhar. Ah... Eu não vou ganhar. Eu não vou ganhar. Eu não vou ganhar. Eu queira que eu quero. É o poder de proteger. Eu também vou fazer a amostura que o Carte. Eu também sou o Carte. Eu também sou a Asbel e o Richard. Eu também sou a todos. Eu sou a todos. Todos eles. Todos. Não tem razão. É muito certo. Todos eles vão se torne. Vamos. Vamos! Vamos. Tchau, tchau.